Bom dia, crianças. Bom domingo para vocês. Um ótimo dia do Senhor, o dia da Santa Convocação. Hoje nós estamos de novo reunidos aqui para ouvir e aprender da Palavra de Deus. Mas um domingo que vocês não podem estar presencialmente, mas nós podemos levar a Palavra na casa de vocês através das mídias, certo? Então que Deus abençoe lá e a família de vocês, que Deus esteja dando força, que Deus esteja dando sabedoria, que Deus esteja confortando o coraçãozinho de vocês. E que esse tempo passe logo e que nós possamos voltar ao convívio e à igreja. Hoje nós estamos na lição 7 e hoje é dia 23 de agosto de 2020. Nós vamos falar hoje sobre São Maria, mais uma cidade de grande importância para a Bíblia. Mais uma cidadezinha que nós vamos conhecer um pouquinho sobre os fatos que ocorreram durante o período que Jesus estava aqui conosco. Vocês não esqueçam de pegar suas Bíblias, pegar o roteiro bíblico que eu preparo para vocês. Nesse vídeo eu só faço um resumo da lição. Eu quero que vocês acompanhem mesmo toda a lição, porque aí eu boto textos bíblicos, boto imagens para vocês poderem memorizarem melhor. E falo todos os detalhes sobre o que ocorreu durante esse período, tá certo? Então vocês peguem o roteiro, peguem a Bíblia. Mas antes de pegar e a gente começar a estudar, nós vamos fazer uma oração, tá certo? Vamos orar como é de costume, agradecendo a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na família de vocês, na nossa família. Tem derramado sobre a igreja, sobre a liberdade que temos de cultuar a Deus, de levar a palavra de Deus. O nosso primeiro texto bíblico hoje está no livro de Lucas. Hoje nós temos dois passagens bíblicas de grande importância também que nós vamos falar. É o que está em Lucas, Lucas 17, de 11 a 19. E também nós vamos ver uma passagem que se encontra no livro de João, no capítulo 4, de 1 a 42. Essas duas passagens bíblicas, ela vai falar de dois tempos na Bíblia que nós conhecemos bastante. Nós já ouvimos falar muito que é exatamente aquela passagem que Jesus se encontra com os dez leprosos e também uma passagem bíblica que Jesus se encontra com a mulher samaritana. E ambas as passagens vão falar sobre o povo samaritano. E ambas essas passagens bíblicas aconteceram em Samaria. Antes de nós começarmos, falarmos sobre Samaria, vamos entender um pouquinho sobre esse contexto de Samaria. Quem era Samaria? Como foi que, como eram as pessoas, porque os judeus não se agradavam ao Samaritano. Nós vamos ver como foi que surgiu Samaria. Nós vemos que naquele período, quando Salomão morreu, existia um conflito. Jeroboão e Roboão, eles se desentenderam e dividiram esse Reino Unido em dois reinos, o Reino Norte e o Reino Sul. O Reino Norte foi comandado por Jeroboão, era a capital de Samaria e lá existiam as doze tribos. Vocês lembram que durante a divisão do Reino, teve um período que o povo se afastou de Deus, praticou idolatria. Existiam muitos pecados ali naquela nação e Deus permitiu que aquela nação fosse levada para cativeiro, que o povo daquela nação fosse levado cativo. Vocês lembram que o rei da Síria invadiu Samaria, invadiu as tribos, levou os povos cativos. E a maioria dos povos que eles levaram eram os povos que tinham cultura, que tinham profissão, eram artesãos, o principado também de lá, as famílias que tinham posses. Ele levou esse pessoal para ser cativo e deixou algumas outras pessoas que não tinham tanto interesse cultural para eles. Como esse povo continua em Samaria e a grande maioria do povo foi levado cativo, outros povos de origem pagãs ficaram naquele local. O que aconteceu? O povo judeu que se permaneceu naquela cidade se relacionou com esse povo pagão e desse relacionamento também surgiu vários casamentos. Mas era proibido naquela época o casamento entre o povo judeu e o povo de origem pagãs, porque na lei de Moisés não permitia esses casamentos. Mas o que aconteceu? Quando eles se casaram, o povo judeu se revoltou contra aquele povo, porque eles estavam praticando coisas... Quando o povo voltou do cativeiro e voltou para a cidade de Jerusalém, eles queriam reconstruir o templo. E então o povo samaritano que já vivia ali com eles, conviviam junto com eles, mas que ainda não aceitavam as práticas do judeu, eles continuavam as práticas dele, eles queriam de qualquer forma ajudar, já que eles tinham se aliado, aliado aos judeus. Eles queriam ajudar na construção do templo, só que os judeus não permitiram que os samaritanos ajudassem nessa reconstrução do templo. Então, a partir daí, os samaritanos viraram um povo inimigo dos judeus. E aí eles começaram a competir muito. O povo judeu, que se achava santo e cumpridor da palavra de Deus, e o samaritano, que conhecia a palavra de Deus, conhecia algumas leis de Deus, mas que eles queriam, eles conheciam as palavras de Deus, mas eles continuam ainda das suas práticas antigas, principalmente o paganismo. Então, foi havendo cada vez mais conflito entre esses dois povos. Então, foi daí, a partir daí, que surgiu toda essa inimizada entre os judeus e samaritano. Dando um pulo agora, após esse ocorrido, que foi no Antigo Testamento, e agora, vindo para o Novo Testamento, e vendo que Jesus estava ali, como promessa de Deus, cumprindo aquilo que Deus tinha falado no Antigo Testamento também. Quando a gente falou sobre a lição passada, falando sobre Belém e Nazaré, vocês viram que a palavra de Deus se cumpriu, mas ela foi prometida lá no Velho Testamento pelos antigos profetas. Então, Jesus quebrou muito tabu, ele quebrou muitas leis que ali eram praticadas. Uma delas foi essa, ele teve a oportunidade de conviver com os samaritanos e levar a palavra de Deus para os samaritanos. Então, nessa passagem bíblica que a gente vê em Lucas 17, de 11 a 19, nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem bíblica que Deus fala. Vamos ler Lucas 17, de 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ali, em Samaria, ele visitou algumas tribos de samaritanos. E então ele viu esses dez leprosos que gritaram, mestre, tem piedade de nós. E ali Jesus viu que eles realmente estavam buscando a cura, e estavam crendo que Jesus realmente podia curar eles. Jesus disse para eles que eles fossem à presença dos sacerdotes, para poder ver se realmente comprovar a doença deles. Mas antes de chegar, e eles obedeceram exatamente o que Jesus fez, eles foram lá à presença dos sacerdotes. Mas antes de chegar à presença dos sacerdotes, sabe o que aconteceu? Eles foram curados, todos foram curados. Durante esse percurso, eles foram curados antes de chegar lá. Olha que maravilha, eles creram tanto na palavra de Deus, creram tanto na cura vinda de Jesus, que eles nem questionaram, eles foram, eles disseram assim, vamos lá para o sacerdote, porque se Jesus está falando, nós vamos ser curados. E eles foram. Mas sabe o que impressionou? Que daqueles dez leprosos que foram curados, apenas um voltou. Por que será que um voltou só? Qual seria o motivo por que um só voltou? Vamos ver o seguinte. Quando Jesus, quando esse samaritano retornou para agradecer a Deus, ele tinha um sentimento de quê? Um sentimento de gratidão. Ele queria agradecer a Jesus, porque Jesus tinha curado ele. E os outros que também foram curados, não voltaram para pedir, para agradecer a Jesus, porque Jesus tinha curado ele. E os outros que também foram curados, não voltaram para pedir, para agradecer a Jesus, pelo aquele feito. Vocês podem observar que uma das coisas que impressionaram Jesus era exatamente que aquele único homem que voltou para agradecer, com o sentimento de gratidão, com o sentimento de louvor, de agradecimento a Deus, é exatamente o samaritano. Aquele samaritano que era tão menosprezado, que era tão criticado pelos judeus, pelo povo de Deus, ali estava voltando para agradecer a Deus, mas aqueles de quem a gente esperava que agradecesse, não vieram agradecer. Então, daqueles dez homens que estavam ali curados, só um voltou e foi exatamente o samaritano. Mas era esperado que todos voltassem para agradecer, que todos voltassem para agradecer a Deus, fossem gratos por aquele milagre tão maravilhoso. Naquele tempo, o leproso era considerado uma pessoa totalmente excluída da sociedade. Ninguém gostava de se aproximar deles. Eles eram como se fosse uma maldição sobre a vida deles. E aí, eles não tinham permissão nem para adorar a Deus, nem para servir a Deus, porque eles estão separados da família deles, separados da sociedade. Eram pessoas mal vistas naquele tempo. Eles tiveram oportunidades de ficarem curados e eles não foram gratos a Deus. Nem todos foram gratos a Deus. Somente aquele samaritano, aquele que era o mais rejeitado por os seus próprios... as pessoas que convivem com eles, que eram os judeus, menosprezavam o samaritano. Esse episódio de Samaria não é o primeiro. Aconteceu outro episódio também, muito importante, que vocês podem acompanhar, no livro de João 4, de 1 a 42. Vocês já conhecem muito essa passagem bíblica, e ela é muito bonita, que fala sobre a mulher samaritana. Jesus estava ali, também, em uma das tribos, e ele para ali, num poço, para beber água. Vamos ler o livro de João, capítulo 4, do 1 a 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se, retirando-se, outra vez, para Galileia, e era, lhe, necessário evitar a província de Samaria. Chegou, pois, a cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali, a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto com a fonte, por volta da meia hora de sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me a beber, pois seus discípulos tinham ido para a cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede-se a beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão como os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conhecerás o dom o dom de Deus é quem te pede dá-me a beber, tu és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu vado. Afirmou-lhe Jesus, que beber desta água tornará-lhe a sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me a água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui e buscá-la. Diz-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele responda a minha mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste que não tenho marido, porque cinco maridos já tiveram-se, e esse que agora tem não é seu marido. Isso disseste que é com a verdade. Quando Jesus está no poço, ela se aproxima de Jesus e ele pede água para ela. Aí, então, quando ele pede água para ela, ela pergunta por que ele, sendo homem judeu, estaria falando com ela? Por que? Que privilégio era esse dela? Aí, então, Jesus diz uma passagem belíssima da Bíblia que ele fala sobre ele ser a água da vida, o que ele tem para dar para ela é muito melhor do que a água que ela pode beber todos os dias, que pode saciar a sede dela. É uma água que vai ali limpar pecado, vai purificar ela. É uma água que ela vai ter para a vida toda, não é uma água que satisfaça somente aquele momento, mas é a água que vai satisfazer para a vida toda. Essa satisfação que a gente tem quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente reconhece que somos pecadores, somos limitados, que somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Então, ali, Deus mostrou para aquela mulher, Jesus mostrou para aquela mulher que a água que ela poderia dar a ele era para satisfazer aquele momento, mas a água que ele poderia dar para ela era uma água que ia satisfazê-la para a vida toda, até a eternidade. e aquela mulher ficou impressionada com aquela palavra de Jesus. Vocês imaginem como Jesus ia ficar naquele momento, todo mundo, quando os discípulos dele voltassem e voltaram e viram que eles estavam conversando ali com aquela mulher, eles poderiam questionar Jesus, porque vocês estavam conversando com a mulher, ela era samaritana, você sabe que não pode. Muitas pessoas podem ser alcançadas com a palavra de Deus e a gente não pode fazer distinção das pessoas, a gente não pode julgar as pessoas, aquelas que pecam, aquelas pessoas que são pobres, a gente não pode achar que elas não são dignas de ouvir a palavra de Deus, nós temos que levar a palavra de Deus para todos. Nós temos que ser gratos a Deus, temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus, de ter um país onde pode ser pregada a palavra de Deus e isso é motivo de grande alegria para nós, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos sempre levar a palavra de Deus sem julgar as pessoas e sabendo que a palavra de Deus pode ser plantada no coração de qualquer pessoa, é só nós nos prontificarmos a levarmos e cumprir aquilo que Jesus ordenou, que é o íde e pregai o evangelho. Um beijo para vocês e bom domingo! Tchau!